Como eu quero a votação mais urgente possível, vou apenas, além de concordar com todos os argumentos já usados aqui pelo senador Requião, lembrar que no que diz respeito à segurança pública, também o cartão de crédito se constitui um perigo. As pessoas são sequestradas, senador Agrippino Maia, para poder depois serem levadas aos caixas para retirarem o dinheiro no cartão de crédito. A questão da segurança pública ultrapassa no Brasil se tem dinheiro na mão ou se tem cartão de crédito, algumas vezes mortas depois de retirarem tudo o que tinham do banco para o bandido. Portanto, senhor presidente, muito mais pelas razões vinculadas à economia e à defesa do consumidor, eu peço urgência para essa votação. Muito obrigada.